Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. A cada dia que passa o Barbudinho vai se afundando numa lama, numa areia movediça, que vai ser difícil tirar. Não ele, porque conforme ele se afunda, afunda junto. O país chamado Brasil, o Brasil está se atolando em um lamaçal, que vai ser difícil alguém tirar. E se tirarem o amadurecido nesse domingo, imagina o que vai acontecer aqui no Brasil. Estou numa esperança gigantesca de que o amadurecido caia. E se tirarem o amadurecido aqui no Brasil, vai ser mamão com açúcar aí, porque o Barbudinho não vai se sustentar mais. É a última dele aí, pelo menos eu acredito. Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo até o final. Já amasse o dedão no like, se ainda não é inscrito, botão aí abaixo. É inscrito e inscreva-se. Quero deixar os créditos ao Revisto Oeste. O mafioso Vicenzo Pasquino assinou um acordo de colaboração com a Justiça da Itália. Extraditado para a Itália em março, ele é apontado como o maior intermediário do tráfico de cocaína para a América do Sul, para a máfia Andrangheta, a mais poderosa organização criminosa da Itália, que atua na região da Calábria. Segundo o Estadão, Pasquino deverá entregar informações sobre o primeiro comando da capital e também sobre o comando vermelho, além de três poderosas famílias da organização da qual faz parte. Pasquino passou por interrogatórios em novembro e dezembro de 2023 na Penitenciária Federal de Brasília. Na ocasião, ele admitiu o envolvimento com as atividades criminosas da máfia calabresa. Silvio Navarro, nesta semana já comentamos aqui como o PCC, primeiro comando da capital, se infiltrou na zona leste da cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé. E agora, essa informação, que também foi publicada pelo jornal Estadão, de que esse mafioso italiano aceitou fazer um acordo de colaboração premiada e disse que vai contar mais sobre as organizações criminosas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. Pois é, Paula. O termo na Itália, o Carlo Cauti vai me corrigir se eu errar, é pentito, que vem de pentimento, é como arrependimento. É algo similar a uma colaboração premiada. Você faz um acordo, entrega os caminhos do crime e isso é convertido em algum tipo de benefício para a sua futura pena. Ou seja, retirando o tempo de pena. O que acontece? Essas atividades transnacionais do PCC, do Comando Vermelho também, mas principalmente do PCC, elas não são novas. Há muito tempo, o GAECO, o Ministério Público, o Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado, principalmente no estado de São Paulo, já mapeou a atividade criminosa do PCC. E o Brasil é o maior corredor para o escoamento de cocaína que abastece a Europa e a Oceania, sobretudo a Europa. 80% da cocaína hoje movimentada, que chega aos países europeus, ela passa pelo Brasil. Pode ser oriunda da Colômbia, da Bolívia, do Peru, mas ela passa pelo Brasil. E a maior quantidade, o fluxo, parte do Porto de Santos. Por isso, pela primeira vez, e nós estamos falando isso desde o ano passado, com algumas operações da Secretaria de Segurança Pública, que também tem o apoio da Receita Federal e também tem o apoio do Ministério Público, o governo paulista combate e está batendo de frente com o PCC no litoral. A Operação Escudo, a Operação Verão, ajudou a desmantelar, inclusive a descobrir algumas ramificações do PCC com a política, com políticos de cidades do litoral de São Paulo, do litoral sul de São Paulo. Isso é um trabalho de inteligência. Para se ter uma ideia do que isso significa, é um fluxo de um bilhão de dólares por ano em cocaína. E essas relações com a máfia nos Balcãs e com outras máfias, no caso a que você citou, é a calabresa. Elas movimentam 2 bilhões de euros por ano. Ou seja, o Brasil é quem abastece esses mercados. Atividades transatlânticas. Então, esse é hoje o foco da investigação, da inteligência na Secretaria de Segurança Pública. Falta o apoio também federal. Talvez se o Brasil tivesse um acordo maior de cooperação, talvez se as forças de segurança em Brasília, a Polícia Federal e, sobretudo, sobretudo, o Ministério da Justiça, se eles estivessem empenhados em combater as facções criminosas de verdade, o Brasil venceria com mais agilidade o crime organizado. Mas eles estão preocupados em caçar produtores de fake news. Essa é a preocupação da Polícia Federal, que é uma instituição muito séria, mas que hoje é conduzida de forma política. Encontraram, segundo essas reportagens brilhantes do jornal Estado de São Paulo, publicadas nessa semana, encontraram um nicho na Zona Leste de São Paulo, que, como a gente já comentou ao longo da semana, sempre teve ligações com facções criminosas e, de alguma forma, por um caminho ou por outro, vai esbarrar em empresas de ônibus. Sempre empresas de transporte coletivo tiveram ligação com facções criminosas na Zona Leste e no ABC Paulista. E, finalizando, agora, é claro, muito mais sofisticada. Eles têm incorporadoras, eles têm lojas de carros de luxo, eles estão se sofisticando, porque o PCC é, sim, hoje, uma máfia. Carlo Cauti, deixa eu ouvi-lo aí. O Silvio falou do pentito, que é um arrependimento, uma espécie de acordo de colaboração premiada que fez o mafioso italiano com o governo da Itália. O que a gente pode esperar de revelações sobre o crime organizado aqui no Brasil? Paula, de fato, o Instituto do Pentimento da Itália é um instituto jurídico que reduz a pena dos mafiosos, que são presos pelas autoridades policiais. Só para o nosso público entender, na Itália, a lei contra a máfia prevê que, se um mafioso é condenado por a situação criminosa de tipo mafioso, que é um específico do Código Penal, é aplicado para ele o chamado 41 bis do Código de Procedimento Penal. Ou seja, ele é preso, se tranca numa prisão, para o resto da vida, a prisão perpétua, e não tem mais contatos com o exterior. Fim da história. Aí vieram a turma do Dia dos Humanos reclamar, não sei o quê. Fim da história. Desde os anos 90, mafioso condenado é mafioso trancado à vida numa prisão de segurança máxima, sem ter contatos com ninguém, nem mesmo com os senhores familiares. Muitos mafiosos começaram a ficar com medo disso, com medo dessa prisão dura, e começaram a colaborar. Até o momento, somente mafiosos da máfia mesmo, da Cosa Nostra, da Sicília, tinham colaborado. A Andrangheta, da Calabria, que é a máfia mais violenta, mais brutal, que cometeu as piores atrocidades, muito piores do que já atrozes, atos feitos pela máfia siciliana, mas a Andrangheta, da Calabresa, nunca tinha colaborado com as autoridades. Essa é a primeira vez de um boss, de um gangster importante, que decide colaborar, justamente para evitar essa prisão perpétua muito dura. Então, é possível que a gente terá informações bombásticas, especialmente sobre essas revelações, poderiam mostrar essa ligação entre as máfias da Europa, não só a Andrangheta, porque a Andrangheta acaba depois vendendo a droga que vem do Brasil para outras máfias, como o Silvio estava falando, mas o PCC aqui no Brasil, que cada vez mais está se enraizando na Europa. O PCC tem até embaixadores informais dele em vários países europeus e na África também, por onde passa boa parte da droga que chega até a Europa. A triangulação sai do Brasil, para na África e depois, muitas vezes, chega até os portos europeus. Então, é provável que o Brasil também receba essas informações na base dos acordos de cooperação bilateral com a Itália. E a pergunta que fica, e eu me junto ao Silvio, é o que o Brasil vai fazer com essas revelações bombásticas? Espero que atue para prender os responsáveis, para tentar desarticular o PCC antes que se torne um Estado dentro do Estado, como já é, uma força tão grande que é quase impossível para as polícias brasileiras parar essa organização, e que sejam presos os cabeças, os responsáveis, os chefes do PCC, que são aqueles que organizam toda esta estrutura. Então, é muito provável que o Brasil obtenha desse pentimento, desse arrependimento, desse mafioso, desse tranquetista, muitas informações válidas para enfrentar o PCC com maior eficácia aqui dentro do Brasil. Bom, agora a gente muda de assunto, vamos à Brasília, porque segue o impasse entre o Ministério da Fazenda e o Congresso sobre as medidas compensatórias para a desoneração da folha de pagamento. O ministro Fernando Haddad já considera a possibilidade de não chegar a um acordo com o Legislativo até setembro, quando termina o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para as negociações entre o governo e o Congresso. Com isso, a pasta já prevê dificuldade, estima que o impacto da desoneração será de, no mínimo, R$ 26,3 bilhões de reais em 2024. Assunto para Adalberto Pioto, socorro, está uma sinuca de bico essa questão da desoneração da folha de pagamento, porque parece que nem o valor exato de quanto isso representa o governo não tem nas mãos, né, Pioto? Paula, vamos lá. É um pouco complicado, mas dá para simplificar o assunto. É quase impossível você chegar a algum lugar se você não tem certeza de onde você quer chegar. Vamos lá? Temos uma tela aí, o Binha, para a gente mostrar. A questão está nos valores. O governo fala em R$ 26,3 bilhões, o valor dessa desoneração, que ele precisaria encontrar outras fontes. Está aí. Essa é a versão do governo. No Congresso, fala-se em R$ 17,2 bilhões. Isso dá uma diferença de R$ 9,1 bilhões. Como a diferença desse tamanho, como é que alguém vai chegar a algum acordo? Porque você está buscando fontes para compensar. É essa a expressão que se usa nesse momento. O governo acredita que a desoneração é um problema, não foi dos outros governos, o país cresceu do mesmo jeito, não foi problema de inflação, porque também se controlou a inflação, mas esse governo agora encontrou, digamos, um problema maior. A desoneração é o drama maior. Vamos lá. Mas se tem essa diferença nesses valores, onde é que o governo vai buscar a compensação? Qual é o tamanho da compensação? Para o governo, R$ 26,3 bilhões. Para o Congresso, R$ 17,2 bilhões. Só que esse valor do Congresso, que é equado, inclusive, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que reclamou quando o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ganhou no tapetão do ministro Zanin uma reoneração forçada, apesar de decisão exatamente contrária do Congresso Nacional, é o próprio senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. O senador disse que esse valor de 17, essa cifra, 17,2, ele ouviu da equipe econômica do governo. Ou seja, isso sugere a ideia de que o governo está, digamos, inflacionando, puxando para cima esse valor para ter algo como negociar, ou seja, uma gordura para cortar lá na frente. Pode não ser isso, não. Pode ser que o governo queira realmente os 26, porque está nesse momento desesperado por qualquer receita. Venha ela de onde vier. Mas o problema reside justamente nisso. Se não se sabe exatamente qual é o valor para ser compensado, como é que se vai buscar a receita? Vamos imaginar que se consegue os 17 bi. O governo diz que são 26. Bom, essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é que, como eu fiz menção, Paula já tinha trazido essa informação aqui, há, neste momento, uma liminar concedida pelo ministro Zanin, que, na verdade, já teria vencido, houve pedido para prorrogação, ele prorrogou para setembro, inclusive, e agora há uma tentativa no Congresso de correr atrás, agora em agosto, para tentar achar essa compensação. Só que o tempo foi passando. Se o tempo foi passando, esse valor, em tese, tem que ter caído também. O governo teve que bancar essa desoneração, porque assim foi entendida no Congresso Nacional. Mas, diante desse embrólio, qual é exatamente a situação? Imaginar que o Supremo vai voltar atrás, porque eliminar tem um prazo. Se não se achar uma solução, volta a valer a decisão do ministro, que é uma decisão monocrática, que chama a atenção, que afronta o Congresso Nacional de voltar completamente à reoneração sem nenhuma desoneração, ou seja, completa. Todas as empresas passam a emitir guias arrecadando, obviamente. Para se ter uma ideia, os municípios entram de 10 bi, para falar do valor dos... O Brasil registrou 1.014 pedidos de recuperação judicial entre janeiro e junho deste ano. O número é 71% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento da Serasa Experian, as micro e pequenas empresas foram as que mais demandaram pedidos. Em segundo lugar, ficaram as companhias de médio porte. E na terceira posição, negócios de grandes empresas. Carlo Cauti, quero ouvi-lo a respeito dessa enxurrada de pedidos de recuperação judicial, se a gente pode dizer assim. O número de pedidos cresceu 71% no primeiro semestre deste ano. O que ajuda a explicar esse número, Cauti? Sim. Perdão. Com os juros que temos no Brasil provocados pela irresponsabilidade fiscal do governo, é óbvio que o resultado seria esse. Ou seja, esse massacre de empresas, principalmente de pequenas e médias empresas, que têm menos força, têm menos capacidade para resistir a essa situação. No Brasil, temos juros que em qualquer outro lugar do mundo provocariam uma catástrofe econômica, apocalipse econômico. No Brasil, o empresário brasileiro é muito resiliente, é muito mais resiliente do que em outros lugares, porque tem que enfrentar, além de juros muito altos provocados pela irresponsabilidade fiscal do governo, impostos nível noruega, serviços públicos nível Nigéria, uma criminalidade sem controle, a corrupção, entre outras coisas. Agora, por que temos juros tão altos no Brasil? Segundo o governo, é apenas uma maldade do Banco Central. Isso demonstra como o nível de compreensão econômica no Palácio do Planalto é além do mínimo, é menos do que o mínimo, é abaixo de zero. Não entendem nada de economia, não por acaso, estão gastando sem parar. Esse gasto público muito elevado, muito acentuado, esse rombo nas contas públicas, esse vermelho profundo na contabilidade nacional, injeta muito dinheiro na economia, leva a inflação a subir e o Banco Central é obrigado a manter os juros elevados para que a inflação se mantenha num patamar aceitado, porque com juros altos a inflação é mais controlada. Se o governo parasse de gastar a rodo como está gastando, o Banco Central se sentiria mais à vontade, poderia mais, na matemática, permitiria que ele abaixasse os juros e as empresas brasileiras teriam uma situação muito melhor e com certeza essa enxurrada de recuperações judiciais seria muito menor. Ou seja, no final das contas, o aumento das recuperações judiciais no Brasil, o aumento das falências das empresas no Brasil, nada mais é do que a consequência direta do descontrole das contas públicas por parte do governo Lula. 19 horas, voltamos aqui em Oeste Sem Filtro, agora para trazer uma notícia exclusiva que saiu agora há pouco no site da Revista Oeste. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira, pagou a multa de aproximadamente R$ 250 mil que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo estabeleceu para análise do pedido de progressão de regime do ex-deputado. Em nota enviada ao Oeste, a defesa de Daniel Silveira afirmou que milhares de pessoas contribuíram para o pagamento da multa. Segundo o advogado, Silveira está preso há mais de 80 dias, além do prazo necessário para conseguir o benefício. Ana, comentamos esse caso ontem, inclusive no programa, que o ministro Alexandre de Moraes havia vinculado a análise do pedido de progressão de regime com o pagamento de multa. Pois bem, o advogado Paulo Faria, então, informa que a multa no valor de R$ 250 mil foi pago, agora resta saber o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer em razão desse pagamento da multa. Eu vou arriscar um palpite. Ele vai dar de ombros, como ele está dando de ombros até agora para todas as provas apresentadas pelo Felipe Martins, de que ele não foi aos Estados Unidos, não saiu do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Quantas provas mais? Alexandre de Moraes tem um documento do governo dos Estados Unidos da América. Então, ele vai dar de ombros também. Aqui eu leio o tweet ou o post na rede X do doutor Paulo Faria, exatamente agradecendo aos brasileiros de bem. Ele diz, com muita alegria, informa a todos que conseguimos pagar a multa imposta por Alexandre de Moraes no valor de 175 salários mínimos conforme comprovante e anexo. Ele coloca ali o comprovante nas redes sociais dele. Já foi enviado ao STF a petição com o comprovante e requerimento para a imediata progressão de regime, sendo que a condição para análise seria o pagamento da multa. A multa foi paga graças, como o doutor Paulo diz, aos brasileiros de bem. E agora? Está aí o tweet do doutor Paulo com o comprovante, doações de pouquinho em pouquinho, os brasileiros que estão revoltados com esse desrespeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, a mais um preso político, um político que é um preso político. A verdade é essa. Daniel Silveira foi perseguido enquanto era deputado, enquanto era representante direto do povo na Câmara dos Deputados. E agora o que será feito? Vai dar de ombros mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, como deu de ombros para a própria manifestação da PGR, dizendo que a pena do Daniel Silveira tinha que ser extinta, extinta por causa exatamente da graça presidencial e se o Alexandre de Moraes der de ombros, provavelmente vai acontecer, a OAB vai continuar em absoluto e covarde silêncio? 17, né? E 15,8 bi que são as empresas. Imagina... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, bambu gemendo, a taboca rachando, né? Rapaz, imagina o que vai dar essa delação desse cidadão aí, hein? Será também que ele vai estar por aí, por aí para contar essa história, né? O negócio que ele deve estar guardado, então provavelmente vivo ele ainda ficará, né? É, meus amigos, essas paradas aí eu falo que o cara tem que ter coragem para mexer com coisa errada. O cara tem que ter coragem para mexer com coisa errada ou ele tem que ser muito inocente, muito bobo de achar que a vitória é certa, né? mexer com coisa errada é um negócio ali que você pode até ir prevalecendo, você pode até tendo resultado, né? As coisas podem ir acontecendo, mas em algum momento o negócio estoura e azeda o pudim, em algum momento o trem arrebenta no colo do peão e aí é só choro e ranger de dente, né? Dependendo do país, porque aqui no Brasil é só alegria, né? Se não for os caras do da polícia que pegar o cara naquele momento ali do lepo-lepo, que acontece muito porque os caras estão revoltados, eles prendem, os grandão mandam soltar, eles prendem, os grandão mandam soltar. Gente, um filme igual tropa de elite. Há quantos anos? Tem mais de 10 anos? Há muito mais de 10 anos, né? Pra revelar tudo que acontecer igual aquele filme lá. Não tem, né? Não tem, não vai ter. Tipo, já acontecia, né? Só que a gente tá vendo tudo aquilo lá agora, nesse momento. Olha o que eles fizeram com aquele Gabriel Monteiro, né? É, eu acho que é. Ex-policial lá, Gabriel Monteiro. O cara começou a ir pra cima demais, começou a atacar demais, os caras começaram a entregar demais. Olha o que aconteceu com o menino. O sistema, ele é cabuloso, o sistema é sinistro, gente. Tem que mexer com esses caras aí, corre um risco grande, né? Olha tudo que aconteceu. Com ele, Daniel Silveira, né? Onde o Daniel Silveira tá lá? Eu não lembro o que ele falou, né? O pessoal fala que foi errado as falas dele, mas não era pra isso, né? Ele falou quando ele era deputado, né? então tem o tal do foro privilegiado, tudo que um deputado fala enquanto ele é deputado, fala, né? Não pode ser condenado por suas falas, mas o poderoso chefão decidiu que ele ia. E mesmo tendo o outro presidente dado em dúvida, o poderoso chefão quebrou essa regra, essa lei e mesmo assim foi lá e mandou prender o carro. Agora, é aquilo que eu acabei de falar, né? Uma hora do negócio normal. Você é assim, você tá correndo de você é uma tataruga, eu não sei fazer uma comparação, mas você tá correndo de alguém que vai te pegar. Você toma uma distância, se alguém tá vindo ali de boa, tranquilo, aí você toma distância, brinca, zoa, nada, faz mais coisa errada, só que você cansa. A justiça, ela é incansada. Uma hora ela vai te alcançar, você corre, apronta, brinca, zoa, brinca com a cara dos outros e corre. Faz coisa errada, faz coisa errada, faz coisa errada. Na hora que você vê a justiça vindo ali, você diz, nunca essa justiça vai me pegar e corre. só que ela não cansa, ela vai esperar o paciente, uma hora ela pega, não adianta fugir, uma hora ela pega, você vai ficar velho, ela não fica velha. Na hora que você cansar, você vai ser pego, de alguma forma ou de outra. Pode demorar, pode ser rápido, como muitos a gente vê por aí, às vezes é rápido, às vezes é demorado, depende do tamanho do abuso. Mas, que é pego, não escapa. Uma hora a justiça, ela dá o bote e é o bote certeiro. A gente ainda vai ver a justiça sendo feita aqui no Brasil e no dia 28, eu ainda tenho a esperança de ver a justiça aqui no nosso vizinho, né? O titular já deu como ele ganhou, mas as pesquisas dizem completamente ao contrário, vamos ver, vamos ver o que ele vai fazer. O negócio é que ele nunca se viu nessa situação que ele está agora, né? Amadurecido, nunca esteve na situação que ele está agora, risco eminente de perder e se ele perder, ó, cadrezinho para ele. Mas eu acho que antes de entregar, se ele realmente detém antes de entregar a faixa, ele vai desaparecer. Isso aí é bem certo.